Vai voltar a crescer e você poderá novamente encontrar o seu emprego, a prosperidade que você tanto procura. Deputado Edmilson, sua opinião sobre essa tramitação lá na Comissão Especial, as discussões, como é que deve acontecer isso? Eu tenho que falar com seriedade. Nós somos eleitos para representar os interesses do povo brasileiro e não das empresas que querem tirar lucro da desgraça dos trabalhadores. A proposta que o presidente, ilegítimo Michel Temer, mandou para cá, ela é uma proposta destrutiva de direitos. Ela inviabiliza a aposentadoria. Quem começa aos 21 anos trabalhar, só pode se aposentar aos 70 porque tem que contribuir 49 anos. Alguém vai se aposentar neste país? E os trabalhadores que trabalham com áreas insalubres? E as aposentadorias especiais? Eu já percebi a jogada quando você vê os representantes do governo dizendo a espinha dorsal veio para cá, mas pode sofrer modificação. Mandaram um projeto com bodes na sala para depois tirar os bodes, diminuir o fedor, o barulho e o povo aceitar. Aí vão aparecer alguns líderes vendidos, sindicais, dizendo agora melhorou a proposta. Não há melhoria possível. O deputado Júlio é um homem conhecido, é um empresário, é um deputado experiente, sabe? Em todos os países do mundo, garante-se a seguridade social através de recursos que não são necessariamente só dos que contribuem, principalmente no período da globalização, onde o avanço das forças produtivas reduziu cada vez mais o número de trabalhadores. Então, não é possível fazer reforma achando que apenas a contribuição, por isso a Constituição foi sábia em 88, e garantiu um sistema de seguridade social que inclui cofins, a contribuição sobre o lucro dos bancos e outras empresas. Só que esses recursos estão sendo surrupiados por vários projetos aqui, tiram o dinheiro que é da seguridade social para depois falar em déficit. Déficit é uma falácia. Esse caminho é da destruição. É para que ninguém no Brasil tenha direito à aposentadoria, a não ser os muito ricos, que vão sempre ter vida boa. Essa é a discussão.